Na hora da gente voltar lá para Brasília, o Henrique Carmo está nos esperando. O plenário do Senado começou a discutir uma proposta que prevê o parcelamento de dívidas de municípios com o INSS em até 20 anos. Henrique? O Rafael Colombo, isso mesmo, essa proposta de emenda à Constituição que começou a ser analisada no Senado Federal, ela permite então que as prefeituras possam parcelar em até 240 meses, ou seja, 20 anos, essas dívidas com a Previdência Social. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, 4.200 prefeituras têm em torno de 248 bilhões de dívidas com o regime geral da Previdência. Agora, se for se tratar do regime próprio da Previdência Social, a dívida desses municípios chega a 312 bilhões de reais. Essa não é a primeira vez que é empetrada em uma medida para poder fazer um refinanciamento dessas dívidas previdenciárias dos municípios. A primeira aconteceu em 2021, mas teve uma baixa adesão das prefeituras. De acordo com os senadores que estavam à frente dessa medida naquele ano, isso aconteceu porque os municípios não queriam que seja utilizada como taxa base a Selic, a taxa básica de juros. Mas, de acordo com essa nova proposta, a Selic continuará sendo o indexador dessa dívida e será ali a taxa base para esses parcelamentos. De acordo com essa proposta de emenda à Constituição, os municípios que perderam ou deixaram de pagar outros refinanciamentos com a Previdência também vão poder participar desse novo refinanciamento que está sendo analisado no Senado Federal. Mas, quem deixar de pagar três parcelas consecutivas ou seis parcelas sem ser consecutivas, pode perder esse benefício desse refinanciamento com as dívidas com a Previdência. Esse texto ainda precisa ser debatido em pelo menos mais quatro sessões no Senado Federal para poder ser votado no plenário da Casa. Depois de aprovado, se for aprovado, vai para ser analisado na Câmara dos Deputados. Rafael Colombo. Valeu, Henrique. E vai passar, não é, Amanda Klein? Especialmente num momento de campanha eleitoral, deputados e senadores todos muito sensíveis às demandas dos prefeitos e prefeitas pelo país. É, exatamente, Rafael. Tem duas grandes discussões aí, né? A gente tem esse parcelamento das dívidas dos municípios e também tem as dívidas dos estados que estão sendo discutidas. Ontem a gente teve uma reunião com o Rodrigo Pacheco e os governadores. Eu conversei com um desses governadores e está bem caminhado o texto, né? Depois, à noite, o Pacheco se reuniu também com representantes do Ministério da Fazenda, principalmente em um ano de eleições municipais, a gente vai falar da dívida dos estados mais à frente, mas principalmente num ano de eleições municipais, tem essa vontade toda de atender aos prefeitos. Muitos deles são candidatos à reeleição, né? Muitos deles são apoiados pela esquerda. Então, o governo aí deve preparar esse pequeno pacote de bondades já de olho nas urnas. Adiamento por 20 anos. E daqui a 20 anos? Quem é que vai pagar essa dívida? Vão adiar de novo por mais 20 anos? Previdência é uma bomba relógio no mundo inteiro. O Brasil não é exceção. Nenhum político quer mexer nesse assunto. A estratégia é sempre renegociar, jogar para as futuras gerações. Mas, com certeza, uma hora essa bomba vai explodir. O Brasil não é exceção. 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 O Brasil não é exceção.